Irmãos e irmãs vamos a mais um momento da nossa informação no blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio é o web jornal do paulo maciel mais uma edição edição de quinta-feira dia 22 de dezembro de 2022 dia de São Floro, São Ciremão e Santa Francisca, Xavier Cabrini estamos na quarta semana do advento na igreja original de Cristo a igreja católica apostólica romana vamos a outros dados importantes desse dia bem, dezembro é o décimo segundo e último mês do ano com 31 dias é o mês do Natal de Jesus Cristo, dia 25, é o mês da Sagrada Família mês do Réveillon e está vigendo a estação do ano do verão brasileiro que iniciou-se na quarta-feira 21 de dezembro de 2022 às 18h48 portanto estamos no comecinho do verão comecinho do verão que promete ser bem quente pelo jeito já houve um temporal em Colatina fruto da quentura é, temperatura muito alta acaba provocando tempestades bem, é, nesse dia 22 de dezembro, quinta-feira a fase da lua ainda é quarto minguante estamos no tricentésimo quinquagésimo sexto dia do ano faltando nove dias para terminar 2022 comemora-se nesta data o aniversário de criação de Rondônia o estado de Rondônia indicadores da economia brasileira o salário mínimo nacional vale R$ 1.212 temos a taxa Selic 13,75% ao ano divulgada pelo Copom agora no mês de dezembro inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE 5,9% divulgada também no mês de dezembro desta feita pelo Banco Central do Brasil cotações da última terça-feira 20 de dezembro de 2022 cotação do café no centro de comércio de café de Vitória no Espírito Santo o café arábica bebida dura R$ 975 café arábica bebida Rio R$ 949 conilombica corrida tipo R$ 7,8 R$ 658 a saca de 60 quilos trata-se do produto em grão vendido no atacado segundo informa o centro de comércio localizado na capital do Espírito Santo mercado financeiro também no fechamento dos negócios na terça-feira 20 de dezembro em São Paulo o dólar fechou em baixa de 1,9% cotado a R$ 5,20 a bolsa de valores B3 teve alta de 2% registrando 106.864 pontos olha como eu falei anteriormente a terça-feira foi de tempestade em Colatina o meu município base de onde eu falo para vocês a terça-feira dia 20 de dezembro de 2022 foi de forte tempestade no município de Colatina na região noroeste do estado do Espírito Santo em alguns imóveis houve vazamentos em telhados coberturas de amianto foram deslocadas ou levadas pelo vento em alguns terraços além de outros problemas causados pela forte tempestade a chuva chegou de repente com ventos de alta intensidade relâmpagos, raios e trovões além de muita água esse temporal assustou moradores de Colatina vamos a outra informação vou falar agora sobre famosos TV e famosos teve um famoso que morreu, faleceu estava internado e faleceu uma pessoa muito conhecida de quem vê televisão se fosse hoje em dia talvez não fosse tão conhecido porque a televisão não é tão vista atualmente mas como é do passado né ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos no Rio de Janeiro ele estava internado desde outubro pela evolução de enfisema pulmonar o ator Pedro Paulo Rangel de 74 anos morreu na quarta-feira dia 21 de dezembro dia 21 de dezembro às 5h40 na Casa de Saúde São José no bairro Maitá no Rio de Janeiro, capital fluminense onde estava internado desde o fim de outubro recebendo tratamento de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar a trajetória de Pedro Paulo Rangel nas artes começou cedo ainda adolescente ele escreveu a peça Quando os Pais Entram de Férias como ator foi convidado a participar do elenco da peça infantil Bruxa e a Rainha de Pedro Reis na igreja Santa Terezinha em Copacabana, zona sul carioca lá ele conheceu o ator Marco Nanini com quem frequentou o curso de formação de atores no Conservatório Nacional de Teatro atual Escola de Teatro da Unirio o primeiro papel protagonista foi em 1970 em Jorginho O Machão de Leila Assunção dirigido por Clóvis Buen dois anos depois fez a peça Castro Alves Pé de Passagem de Gianfrancisco Guarnieri e voltou para o Rio de Janeiro a atuação na peça Aurora da Minha Vida de Naum Alves de Souza ele rendeu seu primeiro prêmio Moliere de melhor ator em 1982 depois disso recebeu mais dois em 1989 por sua interpretação em Machado em Sena Um Sarau Carioca de Luiz de Lima e em 1994 no monólogo o sermão da quarta-feira de cinzas de Moacir Chaves como padre Antônio Vieira na televisão o ator fez personagens memoráveis a estreia foi em 1969 olha bastante tempo na rede Tupi antiga rede Tupi de São Paulo no elenco da telenovela Superplá de Braulio Pedroso na mesma emissora atuou em outras duas novelas Toninho On The Rocks de Teixeira Filho em 1970 e Dinheiro Vivo de Mário Prata em 1979 a morte do ator logicamente repercutiu no meio artístico principalmente o autor de novelas e escritor Valsir Carrasco que escreveu a novela O Cravo e a Rosa lamentou a perda cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel aos 74 anos uma grande perda sentiremos muitas saudades meus sentimentos aos amigos e familiares vai em paz seu Calisto disse no seu perfil no Twitter lembrando o nome do personagem que é um dos maiores sucessos de Pedro Paulo na novela O Cravo e a Rosa O ator humorista e escritor Gregório Duvivier diz que esta triste com a partida do amigo era um ator muito bom para se assistir coloria com carisma infinito qualquer cena emprestava humanidade a personagens coadjuvantes sempre tridimensional inventou um jeito próprio de falar muito afrancesado mas muito carioca hilário postou no Twitter agora vamos as manchetes do jornal a tribuna de quarta-feira 21 de dezembro de 2022 olha é editado este jornal em Vitória capital do Espírito Santo eu passo as manchetes para vocês porque é um único jornal no estado capixaba que circula de forma impressa nas bancas de jornais padarias e lanchonetes vejamos o que saiu na capa de a tribuna acusado de matar filho de pastor durante jogo de futebol capturado pela polícia chuvas desvio em São Mateus só fica pronto em sete dias obra para caminho provisório no quilômetro 71 e meio da BR 101 é uma foto aqui de capa pop.zap Beth Goulart contou que o espírito de sua mãe Nicete Bruno teria visitado o ator Marco Rica quando ele estava internado no mesmo hospital em que ela morreu e NSS denuncia falsos servidores que prometem revisão na aposentadoria então cuidado aí com falsos funcionários públicos pessoas que se passam por funcionários para ganhar seu dinheiro é para levar seu dinheiro mais de mil motoristas flagrados em blitz do bafômetro de janeiro a novembro 1.267 condutores foram parados pela polícia na grande vitória policiais vão reforçar a fiscalização no trânsito durante as férias de fim de ano e mais de 3 mil já se recusaram a fazer o teste que confirma embriaguez consulta de graça para tratar ansiedade trauma e depressão instituições de ensino superior do estado do espírito santo oferecem serviço gratuito ou então com taxas de até 25 reais o atendimento com foco na saúde mental é realizado por estudantes sob supervisão de professores novos drinks e petiscos nos bares olha aí você gosta de de drinks de petiscos então aproveite né vá procurar o bar que oferece a melhor opção Réveillon vai ter 20 minutos de fogos deve ser na grande vitória né porque o jornal é editado na grande vitória pesquisa informal de preços olha quem me segue já sabe que eu faço pesquisa antes de abastecer a minha dispensa né a minha casa e eu encontrei olha o preço da sardinha é congelada sardinha congelada o preço mais em conta que eu encontrei o quilo foi de 14,99 15 reais praticamente né encontrei no Oba supermercados na rua Alexandre Calmon 107 telefone 3721 0404 parece que é isso não dá para entender o telefone aqui não comprei também amendoim torrado 500 gramas 4 reais e 99 centavos no Amigão embalagens rua Alexandre Calmon número 309 centro de Colatina loteria de números Mega Sena acumula e próximo prêmio é de 450 milhões olha é o concurso 2549 da Mega Sena realizado no dia 17 de dezembro no espaço da sorte em São Paulo não teve acertador para 6 dezenas a faixa principal os números sorteados foram atenção confira 0106 10 30 33 e 35 e o próximo concurso 2550 ocorrerá no dia 31 de dezembro vai cair no sábado estimativo de prêmio 450 milhões de reais já é a Mega da Virada agora então próximo sorteio é o da Mega da Virada e já existe inclusive um acumulado superior a 173 milhões e meio de reais aqui no último concurso teve 107 ganhadores e cada um tem direito de receber mais de 22.860 reais os 5.232 acertadores da quadra receberão prêmio individual de 668 reais a arrecadação somou 42.439.333,50 reais as apostas as apostas podem ser efetuadas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal a aposta mais simples com 6 dezenas custa 4,50 reais centavos os prêmios os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20h termina a disputa mundial no Qatar Copa do Mundo acabou é Argentina campeã seleção argentina conquista Copa do Mundo 2022 após 36 anos a seleção argentina conquistou novamente o título da Copa do Mundo vencendo os franceses no domingo dia 18 de dezembro no Qatar é a terceira vez que a equipe sul-americana leva a taça os argentinos derrotaram a França por 4 a 2 na disputa de pênaltis após empate de 3 a 3 no jogo de bola corrida no estádio Lusail anteriormente os títulos ganhos pelos argentinos foram na própria casa em 1978 e no México em 1986 paralisação ou atraso de voo atenção aí porque você que vai embarcar em avião atenção PROCON de São Paulo alerta que passageiros de aviões não podem ficar sem assistência devido as notícias sobre a greve dos pilotos de avião a partir desta segunda-feira dia 19 de dezembro PROCON de São Paulo esclarece que mesmo não sendo causadora dos transtornos é dever da companhia aérea ou da agência de viagem prestar toda a assistência para minimizar os transtornos ocorridos o PROCON paulista recomenda ao consumidor no caso aí a maioria é o passageiro que antes de se dirigir ao aeroporto entre em contato com a companhia aérea para fim de verificar a situação do voo em caso de atraso ou cancelamento o passageiro tem direito a informação prévia quanto ao cancelamento do voo nos canais de atendimento disponíveis das companhias aéreas viajar tendo prioridade no próximo embarque da companhia com o mesmo destino ser direcionado para outra companhia sem custo receber de volta a quantia paga ou ainda hospedar-se em hotel por conta da empresa se o consumidor estiver no local de seu domicílio a empresa poderá oferecer apenas o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto o consumidor tem direito também a ressarcimento ou abatimento proporcional no caso de ocorrer algum dano material devido ao atraso como por exemplo perda de diárias passeios e conexões pleitear reparação junto ao judiciário sem entender que o atraso causou-lhe algum dano moral não chegou a tempo a uma reunião de trabalho casamento por exemplo todas essas possibilidades devem ser garantidas sem prejuízos de acesso gratuito a alimentação utilização dos meios de comunicação transporte etc o consumidor deve guardar o comprovante de eventuais gastos que teve em decorrência do atraso ou cancelamento como chamadas telefônicas refeições hospedagem a fundação PROCON orienta o consumidor a procurar o responsável pela aviação civil dentro do aeroporto ou balcão de embarque da companhia a fim de verificar soluções oferecidas se não conseguir resolver diretamente com a empresa deve procurar o órgão de defesa do consumidor de sua cidade então estão acontecendo atrasos de aviões não os voos não estão cancelados na quarta-feira às 19h haverá celebração eucarística aí será missa né celebração eucarística com padre Paulo na catedral na quinta-feira dia 22 a missa será pelos 95 anos de criação da paróquia sagrado coração de Jesus portanto na quinta-feira dia 22 a missa será presidida pelo bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiane Barbosa não deixe de comparecer você que é é da paróquia ou mesmo que não mesmo que não seja vai ser uma missa especial quinta-feira dia 22 comemorando os 95 anos de criação da paróquia sagrado coração de Jesus em Colatina então missa especial na catedral e rumo ao centenário né olha mais informações na secretaria paroquial você vai lá ou então liga o funcionamento é das 8 às 11 das 13 às 18 horas e o telefone é 2102 50 10 temos também aqui o endereço eletrônico da paróquia Santa Clara do Mosteiro das Irmãs Clarissas é instagram.com barra para Clara o telefone é 999 934 51 55 no Mosteiro das Irmãs Clarissas há missas diariamente às 7 horas aos domingos a missa acontece às 8 horas telefone do Mosteiro 37210864 DDD de Colatina é 27 paróquia Imaculado Coração de Maria da Igreja Amatriz Imaculado Coração em São Silvano o bairro mais importante economicamente de Colatina o telefone é 99507 2251 para você saber das missas nessa igreja Igreja Imaculado Coração de Maria Matriz de São Silvano popularmente conhecida programação de Natal da paróquia Nossa Senhora do Rosário em Vila Velha aí você quer saber Vila Velha Grande Vitória minha segunda cidade dia 24 sábado vigília de Natal haverá vigília de Natal no Santuário Divino Espírito Santo às 17h1930 na Igreja Cristo Rei às 20h na Igreja Nossa Senhora do Rosário a primeira igreja do Estado do Espírito Santo às 19h na Prainha Igreja Santa Clara às 18h Igreja Jesus Ressuscitado 19h São Sebastião 21h São Marcos 18h e São Benedito 17h no dia 25 de dezembro domingo a solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santuário Divino Espírito Santo no centro de Vila Velha as missas serão às 9h 11h 17h 19h na Igreja Cristo Redentor às 10h Igreja Sagrada Família 17h30 Igreja Nossa Senhora do Rosário 10h Santa Clara 10h Jesus Ressuscitado 19h São Sebastião 8h30 São Marcos 9h 20h Então quem estiver em Vila Velha já fica sabendo Agora vamos falar de oportunidades de emprego porque eu acho importante informar sobre a questão de empregos em Colatina já que é um importante município do Espírito Santo chances para trabalhar em Colatina segundo informações do Cine vamos lá 31 oportunidades de trabalho na região são poucas né não está um período muito propício para vagas não não sei se é por causa da iminência aí desse governo foi eleito aí federal, estadual não sei o que está havendo São vagas para atividades variadas a repartição pública intermedia a contratação os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor né olha o endereço físico do Cine é Avenida Getúlio Vargas número 98 centro da cidade tá bom vai lá no Cine olha falar em verão né olha a Polícia Militar vai participar da Operação Verão a Polícia Militar é uma das instituições que integram a Operação Verão 2022-2023 no Espírito Santo com o objetivo de garantir a ordem pública e a paz social especialmente nas regiões litorâneas e pontos turísticos no interior do estado as ações serão realizadas entre os dias 26 de dezembro e 26 de fevereiro de 2023 durante esse período os principais eventos previstos são o Réveillon, Carnaval de Vitória e o oficial eventos municipais e blocos de carnaval vale destacar que durante a Operação Verão não haverá deslocamento de agentes de municípios do interior para os municípios litorâneos e que os municípios do interior com fluxo de turistas especialmente em locais como Lagoas, Cachoeiras e outros balneários também receberão atenção especial pelas forças de segurança A operação foi anunciada pela SESP, Secretaria Estadual de Segurança Pública Além da PM, a ação é integrada pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Nota Air, Marinha, Setur e Prefeituras responsável pelo policiamento ostensivo a Polícia Militar estará nas ruas com cerca de 493 policiais e 219 viaturas por dia serão empregados os mais de 270 soldados recém-formados e além disso investidos mais de 6 milhões no pagamento de indenização suplementar de escala operacional A informação é do Comandante-Geral, Coronel Douglas Carlos Então, vale dizer que essa operação começa já neste mês de dezembro prosseguindo até o mês de fevereiro de 2023 no finalzinho, dia 26 começa em 26 de dezembro de 2022 um dia após o Natal vai até 26 de fevereiro de 2023 Olha, os principais pontos de atuação da Operação Verão serão na região metropolitana Vila Velha, Serra, Vitória e Guarapari região norte Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz e Fundão região sul Marataís, Itapemirim, Piuma, Anchieta e Presidente Kennedy região noroeste Mucurici, região serrana Iuna, Irupibe, Tirama Muniz Freire, Afonso Cláudio Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo Domingos Martins, Santa Tereza e Santa Leopoldina Tá bom, né? Importante dar mais segurança para a população sem retirar policiais de outros municípios Funcionamento de bancos Olha, você tá querendo saber? A FEBRABAN esclarece sobre expediente bancário no fim de ano Com a proximidade das festas de fim de ano A Federação Brasileira de Bancos FUEBRABAN Esclarece sobre o funcionamento dos bancos no período No dia 23 de dezembro, sexta-feira As agências terão expediente normal Tanto para atendimento ao público Quanto na realização das operações solicitadas pelos clientes Já no dia 30 30 de dezembro Também uma sexta-feira Não haverá expediente bancário E as agências não abrem Não abrirão para atendimento ao público Então, dia 23, normal Sexta-feira Já no dia 30 Não haverá expediente Para o público Eu deixo a notícia completa No meu resumo de notícias Da quarta-feira, 21 de dezembro No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Vai lá e veja tudo Casa verde e amarela Agora, notícia boa Para você que Paga a casa própria O conselho do FGTS Ligado ao governo federal Mantém juros mais baixos Até 30 de junho do ano que vem O conselho curador do fundo de garantia Do tempo de serviço Aprovou em reunião extraordinária Duas propostas do Ministério Do Desenvolvimento Regional Do governo federal Que visam facilitar o acesso Ao crédito habitacional Por meio do programa Casa verde e amarela Uma das medidas aprovadas É a manutenção Até 30 de junho de 2023 Da redução das taxas de juros Para as famílias do grupo 3 Que tem renda mensal Entre 4.400 e 8.000 E para mutuários Do programa especial De crédito habitacional Ao cotista do FGTS O pró-cotista Inicialmente as taxas reduzidas Valeriam até 31 de dezembro Deste ano Com a decisão do conselho As taxas de juros Para as famílias do grupo 3 Do programa Casa verde e amarela Continuam em 7,16% Ao ano Para quem não é cotista Do FGTS E 7,66% ao ano Para o projeto Do piso da enfermagem É aquele piso Que o Supremo Tribunal Federal Havia bloqueado O presidente Bolsonaro Tinha sancionado O Supremo bloqueou O Senado agora Então aprovou Em dois turnos A proposta de emenda A constituição Que viabiliza o pagamento Do piso da enfermagem O texto direciona Recursos do superávit financeiro De fundos públicos E do fundo social Para financiar O piso salarial nacional Da enfermagem No setor público Nas entidades filantrópicas E de prestadores de serviços Com um mínimo de até 60% Ah, um mínimo de atendimento Né? Mínimo de atendimento 60% de pacientes No sistema único de saúde O SUS A matéria segue agora Para promulgação O texto foi aprovado Na semana passada Também Pela Câmara dos Deputados A iniciativa estabelece Que a União Ajudará estados e municípios A pagar esses profissionais Anteriormente Houve decisão Do Supremo Tribunal Federal O STF De bloquear O pagamento do piso Que havia sido sancionado Pelo presidente da República Jair Bolsonaro A lei número 14.434 Fixou O piso salarial Em 4.750 reais Para os enfermeiros 70% Desse valor 3.325 Para técnicos E enfermagem 50% Daquele valor 2.375 reais Para auxiliares Para auxiliares de enfermagem Então É um valor Reino Edson Supermercados Avenida das Nações Número 1500 Bairro Colatina Velha Zona Urbana De Colatina Agora Eu tenho aqui Uma carta Do paroco De Colatina Titular da paróquia Sagrado Coração De Jesus Padre José Valdeci Romão Uma carta Número 4 Sobre O dízimo Estamos chegando Ao fim De mais um ano Civil E com ele Nossa gratidão A Deus Por todas as Dádivas Recebidas Em 2022 Quero falar Ao seu coração Convidando-o A olhar para trás E diante de tudo O que pensar E dizer a Deus Com o coração Transbordando de gratidão Acredito que Numa prece Devemos agradecer Neste último mês Do ano Deixo duas questões Para reflexão Primeiro Primeira questão O que dizer As pessoas Que estão Permanentemente Em oração Mas não Entregam O dízimo Nós católicos Sabemos que A entrega do dízimo É uma das mais Bonitas orações Que o ser humano Pode dirigir Ao divino Podemos ainda Lembrar que A oração É o momento Da intimidade Com Deus É quando Lhe falamos E o escutamos E que após Entender o que Deus nos fala Temos que Externar O que aprendemos Com gestos E ações Concretas Podemos lembrar Com maior carinho E respeito O dito popular Que diz assim Oração Sem ação Compromete O cristão O católico Consciente Sabe que A oração Nos impulsiona Para a ação A oração É a sustentação Para uma caminhada De fé Nela Encontramos a força Para a nossa Movimentação Quando Quanto mais Permanecemos Em oração Mais sentimos Vontade De anunciar Deus A outras pessoas Passar para elas A mesma alegria Que sentimos Muitos Sentem O chamado Pela oração Mas não Mostram Com ações A inspiração Que receberam Na intimidade Com Deus Quem é profundo Em oração Sente o chamado Para a entrega Do dízimo É uma ação Concreta E sabe Que é uma forma De realizar Justamente Essa ação Concreta A favor Do projeto De Deus Segunda Questão O dízimo É o caminho Mais curto Entre a pessoa De fé E Deus Nossas orações Nossa presença Na igreja Nosso respeito As tradições Da igreja católica Nossa disponibilidade Em acompanhar Os acontecimentos Religiosos As festas Que marcamos Presença A veneração Aos nossos santos O amor ao próximo E etc Agradam muito A Deus Porque aprovam Porque provam Aliás A nossa fé No entanto Para a nossa salvação Temos que mostrar Disponibilidade Para um sacrifício Maior Há milênios Nos acostumamos A dizer do dízimo A fazer do dízimo O meio mais prático Para demonstrar A nossa crença No Criador Apresentamos Parte Do que produzimos Reconhecendo Nossa pequenez Diante de tudo Que nos rodeia Além de provar A fé Com gestos Palavras E ações O homem precisa Dar testemunho Com seu sacrifício Pessoal E o sacrifício Da palavra Anunciando com os lábios O Deus Que acredita existir Devolver Devolver a parte Se já é Se já é Veja o que mais Poderá Estar fazendo Para a implantação Do reino de Deus Entre nós Então É Uma Carta A número 4 Do paroco local De Colatina Paróquia central E ele sugere A leitura Da bíblia Segundo a epístola De São Paulo Os corintios Capítulo 9 Versículos do 6º ao 13º E o livro do êxodo Capítulo 35 Versículos do 4º ao 10º Boas festas E abençoado Natal Um cheiro de Deus Para você E que a ternura Do menino de Belém Esteja sempre presente Em sua vida Forte abraço Paroco e cura Da catedral Padre José Valdeci Romão Bela carta Parabéns Concordando ou não Tem direito aqui De entrar Nos meus endereços eletrônicos E opinar também Discordar também Afinal Eu sou democrata Sou uma pessoa Que gosto De zelar Pela democracia Que significa Governo do povo Pelo povo E para o povo Então vamos lá Opinião providencial Olha a hipocrisia Que Jesus Tanto condenou Graça Hoje Pelo mundo Principalmente No Brasil Haja sepulcros Calhados Bonitinho por fora Mas podres Por dentro É Tem gente E agente público Que parece estar Brincando de Brasil Os mesmos que apoiam Um determinado político Condenado em pelo menos Três instâncias Condenado Permanecendo ainda Com vários processos Anos atrás Encamparam Uma ação popular Pedindo justamente A proibição De que o indivíduo Condenado em duas Ou três instâncias Participasse De eleições Olha aí Eu até assinei Essa petição Essa ação Pensando que os Protagonistas Do movimento Fossem sérios E honestos Pensei que eles Estavam fazendo algo Verdadeiro Ledo engano O pior é que No meio desse Troço ignominioso Tem gente Que se diz De igreja De faculdade Sentenciador Ativista Tem afrodescendente Mulher Homoafetivo Nesse meio Hipócrita É uma lástima E um quadro triste Ver parte da sociedade Em putrefação Chafurdando no estrume No pecado Na malvadeza No ódio Na desonestidade No meio desse Pessoal Insensato Há muitos Que são Esquerdofrênicos Um termo Que eu Criei Para falar Sobre os Esquerdistas Políticos Doentes Tem muito Esquerdista Doente Estes que fazem Maldades A rolé Gente que não Crê em Deus Ou finge Que crê Não acredita Na lei Não acredita Na pátria E nem No que os outros Vão pensar Porque se acreditassem No que os outros Vão pensar Eles não estariam Tomando Essa posição Que a providência Divina Caia Sobre eles E que essa providência Seja Severa Vamos falar agora Da esquerda Doente Dos nossos Queridos irmãos Que se Perdem No mundo Da esquerdofrenia Tudo para os Esquerdofrênicos Um termo Que eu inventei Para significar Doentes da esquerda É estrutural Eles chamam Machismo De estrutural O racismo De estrutural O homofobismo Que eles inventaram Também esse termo Homofobismo Será que o chatismo Deles Também Não é estrutural O falsismo Ou falsidade De muitos deles Também Não é estrutural Porque Tem muitos Que são doentes Da esquerda radical Mas tem também Os que são Hipócritas Há esquerdofrênico Que quer penalizar Quem olha Para a mulher Por exemplo Há o Assédio psicológico Do homem Para a mulher E tem até Esquerdofrênico Contra O pavilhão nacional A nossa bandeira Meu Deus do céu Onde vamos chegar Com esses Extremismos E alienismos Muita loucura Rezemos Por essas pessoas Significado Agora Vamos falar Sobre O que significa Compliance Significa Estar De acordo Com as leis Padrões éticos E regulamentos Internos E externos A origem Da palavra Vem do verbo Em inglês To comply Obedecer Uma ordem Um procedimento Nota sanitária E digital O vício Do celular O usuário Do telefone Celular Pode ficar Dependente Do aparelho Ou seja Doente Com a compulsão De verificar Informações Constantemente A todo Tempo O tempo Todo A doença Se chama FOMO Fear of Missing Out Sigla em inglês Que significa Modo Ou melhor Medo De ficar Por fora Do que está Acontecendo Visuais Sonoras Ou táteis São as formas De utilização Do equipamento E deixar o aparelho No silencioso Pode aumentar A dependência Como acontece Em relação Ao álcool A droga Ao sexo Ou tabaco A recomendação É deixar o equipamento 24 horas Sem utilizá-lo Para observar A inquietação Da abstinência O que Recomenda-se Na verdade É que as pessoas Pratiquem o ato Presencial O encontro A conversa Positiva Face A face Agora Vamos Refletir Sobre A oração Gente Rezar É preciso Faça essa experiência Você que Ainda não faz Rezar Rezar Orar E devemos orar Principalmente Pelas pessoas Mais difíceis Em algum momento Da vida Quem sabe Elas Se tornem Mais maleáveis Sexualização Precoce Será que nossos Filhos Serão edificados Assistindo Mulheres E semi-homens Homoafetivos Desnudos Mostrando as nádegas Na mídia Você que é pai Será que isso vai Trazer valores Morais Familiares Sociais Para seus Filhos Pense nisso Esses Artistas Desnudos Estão mostrando Órgãos Que eles usam Para sua Satisfação Sexual Então Não deixe Que seu filho Se sexualize Precocemente Inimaginável Inenarrável Indescritível Impensável Magnífica Estupefação Assim Minha gente É a imagem Da parousia A segunda Vinda De Jesus E do terceiro Céu Nós não temos Ideia De como Vamos Presenciar A parousia E nem Como vamos Ver Terceiro Céu Outra Informação Nas Atualidades A cultura Do homoafetivismo Se expande Cada vez Mais No Brasil E no mundo É impressionante Como se multiplica O número De novos Homoeróticos Homo Lassivos São Incautos Jovens Seduzidos Pela forte Apologia Introduzida No mundo No mundo Por muitas Mídias Será que o Futuro da Humanidade Não estaria Comprometido Pela falta De casais Heterossexuais É bom É bom Pensar Nisso Olha Eu quero Falar para vocês Outra coisa Há tempo Para obrigações Temporais Obrigações Religiosas Ou Devoções E também Diversões Sociais Há tempo Para tudo Nessa vida Nós é que devemos Priorizar Esse tempo Problemas existenciais Sentido Da vida Olha A filosofia O amor A sabedoria É a compreensão Da realidade Pela razão Narrar O que O filósofo Percebe É outro Trabalho Um pintor Pode fazer isso Muito melhor Do que O filósofo Descrevendo A filosofia Quase Sempre Uma tentativa Frustrada De descrever A realidade O filósofo Faça A vida Inteira Tentando Explicar Isso Para as Pessoas Embora Possa De algum Modo Compreendê-la Dentro De si Essa é uma Reflexão Do canal Do Youtube Brasil Paralelo Com Uma Conversa Paralela Sinais Do Primeiro Mundo É uma Opinião Que eu passo Para vocês Eu acredito Que o Brasil Já vive Em clima De Primeiro Mundo Observa-se Isso Pelo Descarte De objetos De valor No lixo Pelo Número De Basares E brechós Com Trajes E objetos De boa Qualidade Pela Recusa De trabalhos Como De catador De café Por exemplo Muitos jovens Recusam Pelo Número De pessoas Que tem Carro Ou Motocicleta Em Muitas Casas A moto É o segundo Veículo Da família Pelas compras Por marca De produto E não Pelo preço Mais baixo Pela ausência De pesquisa De preços Por consumidores Pelas luminárias Com lâmpadas Acesas O dia Inteiro Já observou Isso No Brasil Tem muitos Municípios Em que Você observa No poste Durante o dia E a lâmpada Está ligada Por tanto Dinheiro Que vai Para a educação Saúde Esporte Cultura É O governo Federal Envia Muitos Recursos Para os Estados E municípios É uma Dinheirama Que se bem Aplicado Esse recurso Já Nos daria Uma situação Muito Melhor Também Observa-se Que o Brasil Vive em clima De primeiro mundo Pelo crescimento Do número De homoafetivos Algo comum Desde o século Passado Lá na Europa Por exemplo Berço Do primeiro mundo Pelo crescimento Do número De dependentes Químicos E sua Relativização E o intenso Tráfico De drogas Coisas Comuns Também Em países Do primeiro mundo Agora Existem Também Sinais Positivos Fatos Positivos E eu fiz E eu fiz aqui Uma constatação Que eu passo Para vocês Se observarmos Atentamente As benesses Existentes Para as camadas Palperizadas Da sociedade Brasileira Não há muito O que reclamar Tem isenção De taxa Do ENEM Por exemplo Para os Palperizados Os mais Empobrecidos Vacinas Antigripais E outras Gratuitas Entre muitas Também Distribuídas Pelo Governo Federal Ao Auxílio Brasil Agora De 600 reais No mínimo Auxílio Gás Gratuidade Para idosos Viajarem Em ônibus Seguro Desemprego Pago Durante Meses BPC Benefício De prestação Continuada Ainda Restituição Do Imposto De Renda Indenização Por conta De rompimento De barragem Feita Por uma Mineradora Centros Pop Para Os brasileiros Que vivem Nas ruas Os chamados Em situação De rua Os andarilhos Tem merenda Escolar Propiciada Pelo Ministério Da Educação E Cultura O MEC Cestas Básicas Distribuídas Por Governos E Instituições Privadas Inclusive Igrejas Não há Desabastecimento No Brasil Há Distribuição De Sacolas Em Estabelecimentos Supermercadistas Para Embalar As Mercadorias Essas Sacolas Entregues Gratuitamente Podem ser usadas Para O Descarte Do Lixo Domiciliar Há Verbas Há Verbas Para Grupos De Afrodescendentes Para Grupos Homoafetivos Para Capacitações De Estudantes E Professores Muito Dinheiro Muito Dinheiro Federal Para Escolas De Todo O País Muito Dinheiro Distribuído Para A Saúde Pública Shalom Adonai Uma expressão Hebraica Que Significa A Paz De Deus É o que eu desejo Para todos vocês Shalom A Paz 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 Obrigado.